Você sabe o que é residência fiscal? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos no mercado financeiro, investimentos no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos que o pessoal confunde muito. E dentre eles, o principal que é residência fiscal. E a diferença da residência fiscal para a residência legal. Isso que é importante, que eu acho que muita gente confunde, tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar da diferença da residência legal e da residência fiscal. A residência legal ou residência legal por domicílio é quando você tira o RG, a cédula de identificação do país em questão, que é quando você faz a migração e deixa de ser turista naquele país e recebe o benefício de viver naquele país, se você quiser, certo? Alguns países vão exigir que você viva, tá? Normalmente os países que a gente trabalha não fazem isso, certo? De novo o negocinho do... Não consigo tirar o negocinho dos efeitos especiais aqui no vídeo, né? Daqui a pouco parece um esbalão aí. Bom, vamos começar pelo Uruguai. Olha, essa aqui, ó, residência, né? Residência legal, célula de identidade do Uruguai. Aqui em cima tem escrito residente legal lá em cima, né? Então, se você é residente legal no Uruguai, você pode viver o tempo que você quiser no Uruguai, pode entrar e sair do Uruguai, pode usar essa célula para viajar no Mercosul, então você não precisa usar a sua célula de identidade brasileira, você pode usar essa aqui. Você tem todos os direitos no Uruguai para tirar a carteira de motorista, para abrir conta bancária, para comprar imóvel, para estudar na faculdade pública, para usar o serviço de saúde público, para seus filhos estudarem também. Só não tem direito a passaporte, tá? E também só não tem direito a voto. Lembra, isso aqui é diferente de cidadania. Se você quiser cidadania uruguaia, você tem que viver no Uruguai a maior parte do tempo do ano, durante três anos se você for casado e cinco anos se você for solteiro. Aí sim você faz o processo de naturalização através da residência, provando os seus laços com o Uruguai, e aí pede a cidadania uruguaia. Residência por domicílio é diferente de residência fiscal e diferente de cidadania. Agora, como vocês podem ver, eu tenho a residência por domicílio e não vivo no Uruguai. Estou vivendo no Panamá. O que significa? É uma opção, não uma obrigação de viver lá. No ano passado nós fizemos mais de 100 famílias, residência para 100 famílias por domicílio, e posso botar aí que mais de 95 famílias continuam vivendo no Brasil, com o plano B. Elas mantêm isso aqui, caso aconteça alguma coisa com o Brasil, elas vão viver lá. Agora, se essas famílias quiserem a residência fiscal no Uruguai, quer dizer que elas querem pagar os impostos no Uruguai, ou melhor, ter as isenções de impostos no Uruguai. E para isso, os países brigam por você para pagar impostos. Mais ou menos assim, o princípio básico da residência fiscal é quando você vive 183 dias em cada país, porque um ano fiscal tem 365 dias, vai do 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se você viver 183 dias em um país, quer dizer que o país vai dizer, ó, você vive mais tempo aqui do que em outros países, então quer dizer que você tem que contribuir aqui para a nossa infraestrutura, governo e etc. Certo? Então você vai acabar contribuindo naquelas regras daquele país. Porém, se você é um cidadão nato do Brasil, e você não informar ao Brasil que você quer sair do sistema brasileiro de tributação, você vai ter residência em dois países. Quer dizer que você pode ter residência em dois países? Você pode ter residência em dois países. Principalmente que alguns países, deixa eu mostrar para vocês aqui, alguns países eles aceitam, né, tem acordos para evitar dupla tributação e prevenir invasão fiscal com o Brasil. Por exemplo, o Uruguai está aqui, você pode ter a residência fiscal no Brasil, você não precisa dar saída fiscal do Brasil, e você pode também ter a residência fiscal no Uruguai, se você morar mais de 183 dias no Uruguai, você vai lá e entra com o processo de residência fiscal no Uruguai, e você vai poder ter a sua residência fiscal lá, ganhar o seu dinheiro lá e etc. E você pode manter as duas. O que quer dizer? O dinheiro que você fizer no Brasil, você vai pagar imposto no Brasil, o dinheiro que você, a renda que você fizer no Uruguai, você vai pagar no Uruguai e eles não vão brigar por isso. Então, você pode ficar quantos dias você quiser no Brasil e quantos dias você quiser no Uruguai. não tem essa briga. Agora, vale a pena você fazer isso? Depende. Se você quiser ter investimentos no exterior, por exemplo, em Bahamas, Estados Unidos, Panamá e etc., e quiser morar no Uruguai, por exemplo, o Brasil vai taxar esses investimentos no Uruguai, porque o princípio da tributação do Brasil é taxar os seus residentes fiscais de forma universal no mundo inteiro. Já o Uruguai não. É tributação territorial. É o que você faz dentro do país, tirando aí, colocando dois asteriscos, que é você tributar em juros e dividendos fora do país em 12%, porém, o Uruguai te dá 11 anos de isenção quando você muda para lá. Certo? Então, se você quiser não deixar que o nosso governo legal taxe os seus investimentos em Bahamas, por exemplo, porque você tem uma offshore, ou você quer abrir uma offshore em Bahamas, e agora mudou essa lei, você simplesmente muda a sua residência fiscal. Você vai ter a sua residência fiscal no Uruguai e vai dar saída definitiva do Brasil, mesmo tendo acordo de não-bitributação. Por quê? Porque o Uruguai vai te deixar em paz, pelo menos nos 11 primeiros anos. E você dá a saída definitiva do Brasil. Lembra que nesse período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você tem que definir qual dia você vai sair. Vou sair dia 15 de julho. Então, no dia 15 de julho, você vai informar para a Receita Brasileira em fevereiro que você saiu dia 15 de julho. E no ano de 2025, em abril, você vai fazer o último imposto de renda, informando que dia 15 de julho, você mudou sua residência para o Uruguai. Certo? E aí você vai, em abril, você vai pagar o imposto de renda referente a dia 1º de janeiro a 15 de julho. Somente do dia 15 de julho a 31 de dezembro de 2024, você não vai pagar impostos. Por quê? Porque você vai estar no Uruguai. E aí o que vai acontecer? O dinheiro que está no exterior, você não tem mais que declarar para o Brasil. A partir do dia 15 de julho de 2024. Por quê? Porque você deu saída definitiva do Brasil. E tudo que você tem no exterior, você não precisa mais declarar. O que você vai declarar para o Brasil é a sua renda no Brasil. Aposentadoria, aluguéis, empresas que você tem no Brasil, essas coisas, elas continuam no Brasil. Certo? Você pode ter empresas? Pode. Você pode ter imóveis alugados? Pode. Você pode ter sua aposentadoria? Pode. O que normalmente não se tem é contas bancárias mais, a não ser uma conta de não residente e investimentos financeiros. O resto você leva tudo para o exterior. Aí o Uruguai vai deixar que você tenha aquela empresa em Bahamas, BVI, Panamá, fazendo diferimento, não tirando o lucro dela. E se você quiser tirar o lucro dela, levando para o Uruguai ou para qualquer lugar do mundo, você tem 11 anos para fazer isso. Beleza? Isso é residência fiscal. No Uruguai, a residência fiscal é você morar 183 dias, mas tem uma opção para você diminuir isso. Qual é a opção para você diminuir isso? É você comprar um imóvel acima de 550 mil dólares na pessoa física, tem que ser imóvel, e aí você diminui essa presença substancial para 60 dias. Isso é praticamente o setup que vários empresários estão fazendo. Ou seja, muitos empresários têm aquela empresa em Bahamas, ou BVI, ou Panamá, certo? Eles faziam diferimento tributário enquanto o Brasil permitia, que é não tirar lucro da empresa, reinvestir nos Estados Unidos, em diversos países e ter a sucessão para os seus filhos. Agora, o Brasil vai começar a cobrar imposto em cima dessas empresas. O que eles vão fazer? Eles vão mudar a residência fiscal para o Uruguai, certo? O que eles vão fazer? Vão comprar um imóvel em Punta do Leste, em Montevideo, e vão passar o verão lá, de janeiro e fevereiro. São 60 dias que tem que passar. Eles compram um imóvel de 550 mil em Punta, isso é normal, fácil. E o restante do ano, eles passam até seis meses no Brasil, que é o que pode passar, e o restante viajando pelos Estados Unidos e Europa. Esse é o setup normal que vão fazer. Isso é o Uruguai, tá? Eu não sugiro você investir no Uruguai em diversos imóveis, em investimentos financeiros e deixar muito dinheiro no Uruguai. Por quê? De novo, ó. Por quê? Porque se você faz isso, você tem diversos impostos no Uruguai, tá? Uruguai cobra imposto de riqueza, imposto de sucessão, imposto de IPTU, dois impostos de IPTU. Então, só mantenha o imóvel que você usar, que você vai usar para passar o verão. E mais nada. Dinheiro na conta. Não invista no Uruguai. Só tem a sua residência fiscal ilegal no Uruguai, como plano B ou fiscal. Partindo para outro país. Por exemplo, Paraguai. Você pode tirar, vamos lá, que nem eu tenho, a sua residência, primeiro você vai tirar a sua residência provisória de dois anos e o seu RG, residência domicílio, migratória. Você precisa viver lá, não. É uma opção, não é uma obrigação. Ah, mas eu quero sair do Brasil, sair da residência fiscal do Brasil e viver no Paraguai. Também, pessoal, se você quiser o certificado de residente fiscal no Paraguai, você tem que viver 183 dias no Paraguai. Porém, o Paraguai não está nem aí para você se você vai fazer isso ou não, tá? Se você tiver renda fora do Paraguai, você não precisa ter esse certificado, certo? Quem vai querer saber se você realmente está no Paraguai na hora da saída definitiva é o Brasil, tá? Então, para comprovar realmente que você está 183 dias no Paraguai, o Paraguai não está nem aí. O Brasil vai querer saber se você é residente fiscal no Paraguai. Não necessariamente você tem que ter um certificado de residente fiscal no Paraguai. O que você precisa comprovar para a Receita Federal do Brasil, isso funciona no Uruguai, no Paraguai e também no Panamá ou na Costa Rica, etc. É, por exemplo, isso se a Receita pedir, tá? Porque você vai informar na saída definitiva que você está indo para o Paraguai ou para o Panamá e no último imposto de renda. Mas a Receita pode nunca perguntar para você nada. Mas digamos que a Receita pergunta numa malha fena. Você pode comprovar com a compra de um imóvel, né, no seu nome, a compra de um carro no seu nome, um contrato de aluguel no seu nome. Então, são passagens de ida e volta, etc. É muito importante você comprovar para a Receita que você não está no Brasil. Que você entra no Brasil, fica um mês, dois meses, mas que você não vive no Brasil. Que você não tenha apartamento próprio no Brasil, que você vive, que eles estejam alugados. Que toda vez que você vai para o Brasil, que você fica no Airbnb, por exemplo. Que você tenha as entradas, mesmo em fronteira seca, que você tenha os papelzinhos de entrada. Que você carimbe o seu passaporte na entrada. Que você possa comprovar para a Receita, porque se você não comprovar para a Receita, você vira um residente fiscal de novo e paga todos os impostos referentes a todos os anos que você não estava residente fiscal mais. Então, é importante que, se você diz para a Receita que você está vivendo no Paraguai, você tem que ter um apartamento alugado no Paraguai. Certo? Um apartamento comprado no Paraguai. Mostrar vínculos com o Paraguai. Ou mostrar vínculos com o Panamá. O Paraguai não está nem aí se você não fizer renda lá dentro. Então, ele não vai dizer, fica aqui 133 dias. O Uruguai faz. O Paraguai e o Panamá não. Então, o que você tem que fazer é ter um apartamento alugado. Um carro, na garagem, etc. E pode viajar por aí. Mas você tem que ter, mostrar para a Receita brasileira que você tem vínculos com aquele país. Certo? Ah, mas eu vou para os Estados Unidos. Aí é Green Card, pessoal. O Green Card já demonstra para a Receita brasileira que você está fazendo os impostos nos Estados Unidos de forma universal. Daí não é territorial que nem Panamá, Uruguai, Costa Rica e Paraguai. Certo? O Green Card significa que se você tem o Green Card, você vive nos Estados Unidos ou pedir um re-entry permit para ficar um tempo fora. As pessoas não sabem disso. Você pode ter um Green Card e por um tempo não viver nos Estados Unidos. Mas você vai estar pagando imposto nos Estados Unidos. Então, o que significa? Tudo que você ganha no mundo de Receita e de contas que você tem, contas bancárias que você tem, imóveis, imóveis você não precisa declarar. Mas contas bancárias você tem e empresas que você tem, rendas, você tem que declarar para a Receita nos Estados Unidos e pagar imposto nos Estados Unidos. Mesmo que você não viva lá. Você pode ter o Green Card, pede um re-entry permit de dois anos, depois renováveis por mais dois anos e depois fica renovando todos os anos. Então, você pode ter o Green Card e não viver nos Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente fica dizendo na internet que não pode. Porém, o Green Card é, ao mesmo tempo, o domicílio, a residência por domicílio e também a residência fiscal. É um combo, certo? Já na Costa Rica, no Panamá, no Paraguai e no Uruguai, elas são separadas. É residência por domicílio separado da residência fiscal. Por quê? Porque esses países são tributação territorial. Você realmente só vai pagar imposto nesses países se você faz renda lá dentro. Então, por isso que são separados. Tá, pessoal? Então, o princípio da tributação é normalmente onde você vive. Onde você passa a maior parte do seu ano ou onde você tem os vínculos. Onde seus filhos estudam, onde você tem a sua base, o seu apartamento base, onde você tem o seu carro e etc. Muita gente diz assim, ah, mas se eu der saída fiscal do Brasil e não tiver nenhum lugar. Olha, se a receita indagar isso pra você e falar onde você tá e você não souber dizer onde você tá, porque você fica viajando por aí, você vai virar de novo um residente fiscal no Brasil. Então, eu sugiro o seguinte, se você dar saída definitiva do Brasil, escolha uma base, seja no Panamá, Paraguai, Uruguai, qualquer lugar, deixe um apartamento alugado, de repente deixe um carro na garagem. São coisas que você pode comprovar para a Receita Federal, a Receita do Brasil, que você tem uma residência por domicílio e residência fiscal. Certo? É isso. Residência fiscal é isso. Eu espero que eu tenha conseguido deixar isso bem claro pra vocês. Lembrando que empresa também tem residência fiscal, tá, pessoal? Então, onde você abrir a sua empresa, ela é residente fiscal naquele país, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa aqui no Panamá, ela é residente fiscal aqui, mas ela pode fazer negócios no Brasil. Então, se ela faz negócios pra fora do Panamá, ela não paga imposto, tá? Mas aí tem que ver se os negócios que ela fizer com pessoas no Brasil, as pessoas do Brasil estão fazendo negócio pra ela pra fora do Brasil, pra que ela não pague imposto no Brasil. Então, não é tão fácil, é meio complexo e o ideal é sempre procurar um contador pra ajudar vocês, tá? Ou serviços, né, de estratégia de tributação que nem a nossa empresa presta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. Se vocês quiserem saber mais e marcar uma consulta pra eu poder ajudar vocês, tanto na residência por domicílio, que é o primeiro passo, de vocês conseguirem uma migratória e depois a residência fiscal. Se vocês quiserem saber mais sobre a teoria das bandeiras, etc. Vocês marquem tanto a consulta de 25 minutos ou a de 50 minutos. Esses preços vão aumentar depois de março. E nós também vamos lançar no dia 28 de janeiro, nós vamos ter uma aula especial sobre isso. Nós vamos lançar na nova turma do Plano B. Se inscrevam, tá tudo aqui na descrição, tá? Pra vocês não percam o curso que tem mais de 135 aulas, nós vamos relançar com novas aulas e vocês têm tudo o que eu tô falando nesse curso em termos de teoria, tá, pessoal? Ele não é um curso prático porque tudo isso que eu tô falando, você precisa de um advogado. Você não vai tirar uma residência legal, uma residência fiscal sozinho. Isso é muito difícil de fazer e somente alguns países permitem que você faça sozinho, a maioria não permite, tá? Então tá, é isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, dá um joinha, mande esse vídeo pra outras pessoas e se inscrevam no canal pra receber mais informações, certo? Se quiser analisar o seu caso, agende uma consulta comigo, beleza? Um abraço a todos e até mais.